Olá, rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal, hoje estaremos o jogo até em França e Suíça pela Eurocopa, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa o seu comentário aqui, o seu palpite para esse jogo, então chega de enrolação e vambora para esse jogaço. Benzema. A ótima enfiada de bola na esquerda. E aí, o lateral. Pobá. Inverte, inverte bem a jogada. Que bola, que perfeição nessa jogada. A enfiada de bola. Ele é perigoso. Bola batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Arriscou a bomba. Vai no gol. Vai no gol. BOL. 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 A gente já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com um sistema de jogo. A bomba! Vai no gol! Vai no gol! Gol! E eu falei, 2x0 é outro jogo para arbitragem. Vamos dizer mais. Pobá! Lá vem o cruzamento. Toque de cabeça. Faz o lançamento. Benzema. Parte para o ataque lá pela direita. Benzema. Mbappé. Partiu pela direita. Partiu, vai trabalhar na perna esquerda, vai trazer para dentro como ele gosta. A pita. Final do primeiro tempo. Não é? Vamos lá. E já está batendo para o lado onde o bico está chuteiro e está apontando. Na hora começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Uma boa enfiada de bola. Mais um toque. O lance é bom. O corte é feito. Escolou o lançamento. Benzema. A ótima enfiada de bola na esquerda. Bola desviada vai pela linha de fundo, escanteio. Bateu. Fiquei com a sensação, Arnaldo. Acho que a bola foi desviada. Parece que não, né? Bateu ninguém, não. Futebol da Globo. Aqui é a emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Olha, se você gosta de bom futebol, está curtindo. Se você gosta de torcer, está sofrendo, mas está curtindo. Para quem gosta de futebol, é um espetáculo. E aí, se você gosta de bom futebol, é um espetáculo, 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 é um espetáculo. A abertura lá pela direita. Lá vem, tem a chance, bateu para o gol! Pode o gol, pode o gol! 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 Vitória expressiva. Ele tem um gesto atlético, a gente pode dizer assim, perfeito, porque ela saiu exatamente tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro. Não tem facilidade, de um lado habilidade, de outro lado tática. É um grande confronto. É um grande jogo que você vai curtindo na Globo. E outro cruzamento. Faz ótima inversão de jogada. Mbappé. Mbappé. Vai impedir, dá não. Impedimento. Bola batida para a frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para a frente. Mbappé. Mbappé. Boa! Bailar! 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 Inverte, diverte bem a jogada. O apão do árbitro centro do campo. Eu já vou aqui agradecendo ao carinho de todos. Já vou agradecendo a audiência, milhões e milhões de brasileiros que curtiram, que acompanharam conosco. Mais uma vez, obrigado a você.